Eu vou te fazer um pedido no começo desse vídeo, além do like, além de se inscrever no canal, comentar no vídeo, ajudar no engajamento, que é muito necessário. Olha esse time que tá em campo, olha esse time, eu vou falar nome por nome. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Matheus Chilipe e Abner. Fernandinho, Alex Santana, Vitor Bueno, Teranjo, Vitinho e Vitor Roque. Você pode não gostar de algumas peças, eu também não gosto, eu acho a zaga fraca. Eu tenho meus OBS em relação com os jogadores, questões pontuais, mas o time é bom, o time ele é bom. O Atlético tem um dos grandes goleiros da temporada do futebol brasileiro. O Bento, na sua primeira temporada como titular, ele conseguiu se equiparar a Santos, conseguiu se equiparar o Everton, a João Paulo. Então, Bento, que assim, manteve um nível alto durante toda a temporada. Você fala de uma dupla de laterais, muito acima da média, óbvio que o Abner tem alguns problemas, o Kelvin tem alguns problemas, mas a juventude e a capacidade deles de estar ali num jogo de construção, na ultrapassagem, ajudando, no apoio, sabe? A todo momento ali, ativando os pontos, ou sendo esses caras que vão chegar até o fundo, ou vindo pro meio, ou ficando nesse corredor externo. É raro, cara, você ter dois laterais jovens dessa qualidade, sabe? É bem raro. Eu acho que, inclusive, são laterais que deveriam ter uma influência ainda maior no jogo. Pela qualidade deles, eles tinham que ter uma influência ainda maior. Capacidade eles têm, talento eles têm. Aí você vai pra dupla de volantes, uma dupla de volantes também é muito acima da média. Você fala pra mim, o melhor volante do Brasil, que é o Fernandinho, não tem o João Gomes, não tem o Danilo, não tem ninguém. Capacidade de controle do jogo do Fernandinho, de ganhar disputa, de ser o dono ali do meio campo é impressionante. Sabe? Um maior brasileiro da história da Premier League. Você tem o Alex, que é um cara que te oferece bastante coisa, finalização de média e longa distância, infiltração, capacidade de carregar a bola, capacidade de chegar no ataque. E pra compor esse meio campo você ainda tem o Teranjo, um jogador que tem quase 25 participações em gol na temporada, um jogador que chega muito fácil pra finalizar, um cara decisivo, um cara de uma movimentação muito inteligente, sempre tá na zona da bola ali que acaba o jogo acontecendo, pra ele tá sempre gerando uma vantagem. Você tem o Vitor Roque, um dos atacantes mais talentosos da próxima geração do futebol brasileiro, então você tem um time bom, velho. Ainda acompanha o elenco ali Vitinho, Vitor Bueno, que são jogadores bons também. Então assim, a gente tem que entrar em campo nessa decisão contra o Atlético Buenense com essa consciência. A gente tem um time bom, a gente tem um time interessante, a gente tem um time melhor que o adversário. E quando você tem um time melhor que o adversário, você tem que se impor. Você tem que mostrar que você é realmente melhor. Ser melhor no papel não significa absolutamente nada. Ser melhor no papel não significa absolutamente nada. E o Atlético vai ter que provar hoje no Estádio do Dragão, não no Estádio do Dragão de Portugal, no Estádio do Dragão do Atlético Buenense, que ele é realmente esse time melhor. Nome por nome não tem nem comparação, mas eu quero ver dentro de campo. Pra variar sim, eu vou mostrar como o Atlético se defende. Todo mundo meio que já sabe, mas se for essa formação é mais ou menos isso aqui, é mais ou menos isso aqui. Aí tem que ver quem vai acabar ficando por esse lado direito. Se vai ser o Vitor Bueno que recompõe nesse lado direito e deixa o Terence mais na frente. Por exemplo, contra o Goiás, em muitos momentos a gente tinha isso aqui. Terence vindo pro lado, já jogou assim contra o Inter também, e o Vitor vindo pra dentro. Tem que ver, eu prefiro o Vitor pra dentro, acho que tem mais poder de recomposição e tal. O jogo pelas laterais vai ser muito importante. A gente conseguir bloquear o jogo pelas laterais. É onde o Dragão ele cria e constrói mais sempre muito com a velocidade dos pontos, sabe? Você tem ali o Wellington Rato como destaque que acaba jogando mais por dentro, mas a velocidade dos pontos e a subida dos laterais acabam sendo a principal válvula de escape desse Atlético Uniense. Então o Vitinho vai ter que tomar muito cuidado com o Dudu. O Vitor Bueno vai ficar mais com o Jefferson. A gente tem que entender quem vão ser os pontos, já que o Luiz Fernando não vai estar em campo. Mas com certeza vai ter ali o duelo Abner e Ayrton. Tem que ver se vai ser Shailon versus Kelvin. Mas de qualquer maneira o jogo pelos lados ele precisa ser muito bem avaliado. Como eu falei, o Wellington Rato é um destaque. Imagina o Fernandinho encostando mais ali no Rato. Acho que é o jogador que mais consegue desequilibrar tecnicamente para o time do Dragão. E, cara, é um time que sofre muito em transições, né? Então o momento defensivo também é muito importante para o momento ofensivo. O próprio Fortaleza, que tropeça contra o Atlético Uniense, mas faz um jogo onde cria bastante chances, utilizou muito do contra-ataque para chegar facilmente ao gol do Dragão. Então esse momento de roubar a bola e acelerar vai ser muito importante no jogo para, de certa forma, também aproveitar o momento de desespero do Atlético Uniense, né? É um time que está basicamente rebaixado, é um time que está no momento de uma fragilidade emocional muito grande e a gente tem que tirar proveito dessa fragilidade emocional para também tentar criar alguma vantagem, né? A gente tem que falar das quatro fases do jogo, emocional, emocional não, né? Mental, físico, técnico e tático. E, assim, eu acho que essa desvantagem emocional do Dragão pode gerar uma vantagem tática bem interessante, que são as transições. Então ficar bem esperto com isso, Alex, Vitor, Vitinho, todos são jogadores ali que são bem interessantes no momento de transição. Ficar atento à bola aérea, Matheus Felipe e Pedro Henrique juntos, a gente sabe o perigo que os dois são, mas deixar que essa bola aérea aconteça da melhor maneira possível, fazer com que essa bola aérea seja a mais suave possível, a mais tranquila possível, e ter ali no Fernandinho um cara que auxilia, às vezes centralizando e virando um jogador que proteja melhor essa entrelinha, sabe? Aí você teria, por exemplo, você pode buscar uma movimentação assim, até pensando em proteger melhor, sabe? Buscando um 4-1, 4-1-1, o Vitor vindo para dentro, o Terence abrindo, pode ser uma possibilidade também, deixando o Vitor Roque mais à frente. Agora, pensando no momento ofensivo, gosto muito dessa maneira que o Atlético ataca, tá? Gosto muito dessa maneira que o Atlético ataca, quando você tem Vitor Boiano e Terence, porque o Vitor vem para dentro, o Vitor ele não é esse cara da amplitude, o Vitor ele vem para dentro, deixa o corredor com o Kelvin, os jogadores da amplitude acabam sendo Kelvin e Vitinho, sabe? Então você tem capacidade de fundo, você tem capacidade de um contra um. O Alex fica nesse corredor pelo lado esquerdo, buscando infiltração, explorar bem esse corredor, o Fernandinho ele fica mais ou menos aqui na frente, como se fosse o dono do meio campo, fazendo o jogo acontecer, o Abner bem no auxílio ao Vitinho aqui, você sobe com o Matheus e Pedro. É mais ou menos assim que o Atlético ataca. Terence com muita liberdade de aproximação, o Vitor Roque, Vitor Roque se mexendo bastante também, a zaga do Atlético é uma zaga lenta, é uma zaga que tem dificuldade de acompanhar quando o time adversário tem muita movimentação, tanto que sofreu bastante com o Santos, sabe? Eu acho que o Vitinho ele pode ir pra cima do Dudu, tem minhas dúvidas sobre como vai ser esse duelo, o Vitinho e o Dudu, mas o Kelvin chegando até o fundo nessa ultrapassagem, buscando esse jogo com o Vitor Bueno, acho que pode ser interessante. O Fernandinho nessa posição bem central, sendo um ritmista ali, né? Fazendo o jogo acontecer, acelerando e desacelerando. Acho que o Fernandinho ele se coloca numa posição ali que ele consegue defender a partir do momento que o Atlético perde a bola, mas ele também consegue ser essa peça influente no ataque. Eu gosto muito do Terence numa posição um pouquinho mais à frente, encostando, sendo esse enganche, entrando na área, buscando uma zona de finalização, sabe? O Abner a todo momento tentando ativar o Vitinho, botar o Vitinho num contra um, mas também vão ser importantes os momentos de ultrapassagem do Abner. A gente sabe que o Abner é muito bom construindo, mas talvez o Vitinho vindo pra dentro, o Dudu acompanhando e buscando ultrapassagem aqui do Abner em momentos específicos. A gente sabe que costuma ser mais o Abner por esse corredor interno e o Vitinho pelo corredor externo. O Vitor Roque vai ter que se movimentar bastante também, buscando algumas vantagens, buscando deixar o Gasal desconfortável, o Anderson e tudo mais. E vai ser um Atlético que não pode perder a segunda bola, porque o contra-ataque do Goianiense também é muito forte, sabe? Isso é um Goianiense que sofre nas transições defensivas, é um Goianiense que se sente muito confortável nas transições ofensivas, e a gente não tá numa zaga muito confiável. Eu sei que nossa zaga não vai ser confiável em momento nenhum, mais na temporada, só na temporada que vem, quando outros jogadores vierem e tudo mais, mas eu sinto também que é uma zaga que precisa ser protegida ali. Eu acho que nesse jogo contra o Goianiense a melhor oportunidade de proteger essa zaga é a gente se sentindo confortável pra propor jogo, pra ficar mais com a bola. A gente tá indo com um time que fez uma boa atuação contra o Goiás, mais ou menos nessa estrutura, então, torço pra que a atuação seja consistente, a atuação seja equilibrada, mas que a gente saiba entender muito bem os momentos dos jogos. Acho que esse jogo vai passar por isso. O Guardiola, não, o Antio Lott, ele fala que existem vários jogos dentro do jogo, sabe? O Atlético, ele precisa ganhar os 15 minutos iniciais e os 15 minutos finais, que eu acho que vai ser onde a bagagem emocional vai estar mais forte, vai estar falando mais alto. E, repito, o Goianiense que tá jogando a vida dele, né? Se empatar, o Goianiense já cai pra segunda divisão. Então, assim, bom time, um time que fez uma bela temporada, o Goianiense, principalmente na campanha da Sul-Americana, mas não tem muito o que fazer. O Atlético precisa dessa vitória. Valeu, rapaziada. Tamo junto e é nóis. Tchau.